A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Cartões Cicred, qual é a situação para a manutenção das estradas vicinais, municípios de estradas do interior, como a TPS 125? Na verdade, a gente tem que analisar um quadro completo e também um quadro muito complexo. Só para ilustrar, em 2013 choveram 1.670 milímetros. Nossa média aqui é na faixa de 1.100 milímetros por ano. Em 2014, 2.270 milímetros. E em 2015, 2.700 milímetros. E esse ano já passou de 900 acumulados. Então, isso nos causou aí um estrago muito grande, visto que onde a gente tem estradas não pavimentadas e as ruas não pavimentadas. E quando chove, acaba esburacando todas elas ao mesmo tempo. O estrago é geral em uma chuva que nem choveu a semana, deve fazer uns 15 dias, choveu 300 milímetros em dois dias. Isso estraga qualquer trabalho feito, enfim, nas estradas em plena colheita. Houve ali verdadeiras valas, nas estradas de lomba e nas estradas de areia, correu água por cima também que abriu crateras. Fora as cabeceiras de pontes, que automaticamente elas sucumbem aí num momento numa chuva dessa. E aí tu te depara nos bairros com a mesma problemática. Tu pega um bairro, vamos dar ali o loteamento Tejada, que sofre muito. Tu pega aqui Arroi Teixeira. Tu pega Vila Nova, que não tem ruas pavimentadas. Tu pega Adilas, Peixoto, enfim. Onde tem uma sobrecarga de água, ocorre a mesma coisa. Buraco direto, aberto, e que tu começa por um lado para arrumar. Primeira coisa para socorrer. As estradas onde lá está saindo a safra. Soja e arroz. Onde os caminhões estão atolando. E aí hoje na lomba, na própria lomba, surgiu o olho d'água. E que tu tem que corrigir isso. Aí tu olha aquele material aqui, que a gente resta de construção, que tu ajuda a municiar para te corrigir isso. E que a gente não tem esse volume de caliça aqui o suficiente para fazer isso. E não tem nem aquele seixo, aquela pedra, aquele rachão. Agora na RS a gente vê que está ali na beira da rodovia para ser arrumada. Então é uma dificuldade muito grande. Tu corre com três caminhões para buscar saibro. Aí vem outra dificuldade maior ainda, que é o saibro. Para te retirar na saibreira tem que ter três dias de tempo bom. Se tu não tiver três dias de tempo bom e firme, tu não consegue buscar na saibreira. Não entra e não sai. Então tu corre quanto tempo. Qual é a diferença entre o saibro e a argila? Na verdade a argila é para fazer a base. Tu não consegue, até pela distância, tu buscar o saibro necessário. Não vale a pena tu encher um buraco, por exemplo, ou uma rua de saibro. Seria muito caro. Então é melhor tu fazer uma base de argila. Nos faltam equipamentos também. Nós estamos atrás agora de um pé de carneiro para nós fazer uma compactação devida. E aí sim, tu coloca uma lâmina de saibro em cima e fica bem melhor. Então nesse caso, a argila tu coloca antes. Mas não dá para fazer o complemento. O tempo não tem deixado. Quando tu coloca a argila para levantar a rua e que tu teria que vir com o saibro em cima, acaba ocorrendo uma chuva antes e aí fica intransitável. Mas isso é recorrente. Isso aí eu me lembro, para vocês terem uma ideia dessa TPS 125, quando havia um grande movimento aqui e sempre houve, ali depois da ponte das capivadas eu vi o ônibus escolar caindo para baixo ali. Por quê? Porque tinham feito a base de argila e ainda não tinham colocado o saibro. Então ficava aquilo um sabão. Então automaticamente deslizava ali e o ônibus virou com as crianças dentro do ônibus. Isso aí quando eu tinha 15 anos. Então isso é recorrente, vem passando o tempo e vem voltando os mesmos problemas. Não teria uma solução a essa questão? Solução tem. É tu ter um embasamento, começar a achar da cidade para fora, para os dois lados, fazendo os pedaços e deixando pronto cada etapa. Vamos supor, tu faz daqui a ponte do passo, faz aquele primeiro ponto. Aí vai para o outro lado que o arroio e teixeira, tu vai a mesma quantidade de metros para o outro lado. E tu usando esse ponto comum como uma solução, tu já deixando pronto. Só que tudo depende do tempo bom e não tem ocorrido esse tempo bom. E as ruas dentro da cidade? Mesma coisa. Tu começa, vamos dar um exemplo, tu começa pelo balneário, arrumar lá. Quando tu chegar no arroio e teixeira, está mais perto da chuva. Ou quando tu chegar na pinha e veste, está mais perto da chuva. Vice-versa, tu começar pela pinha e veste, quando tu estiver no balneário, está perto da chuva também. Então, tu não tem como tu criar um aparato que tu resolva isso em uma hora só. Esburacar e esburacar tudo ao mesmo tempo. Mas para te arrumar, tu tem que ir por etapas e por lados, por ruas. E aí tu vai nas mais necessitadas e aí tu acaba que o povo se revolta porque a rua dele nunca é arrumada. Ou tu arrumas o principal para o pessoal chegar no bairro, ou tu deixas o principal e vai arrumar as travessas. E aí começa o enredo que todo mundo sabe que é a queixa e tu não vai conseguir resolver nunca. E qual a disponibilidade de equipamentos para a Prefeitura realizar esse serviço de mobilização? É, hoje nós temos duas patrolas, uma bem velha e uma nova, né, que veio naquela do PAC ainda. E por acaso, houve aí uma questão de dias atrás, cerca de 20 dias atrás, estragou tudo o conjunto. Foi duas patrolas. As duas acabaram dando problemas juntos e ficaram paradas com coisa de 10 dias, um e a outra ainda está saindo do estaleiro agora. Dois tratores pifaram nesse mesmo tempo, dois tratores que fazem um serviço de auxílio com a lâmina. A gente tem uma lâmina que funciona como uma patrolinha e os dois tratores também estragaram. Um já está arrumado, o outro está saindo do estaleiro agora. E as caçambas não foram diferentes, estragou duas também e que agora estão prontas duas e falta uma que está saindo do estaleiro agora. Então, tudo com poucas máquinas, né, e com tempo bom abrindo janelas muito curtas, tu acaba impossibilitado de fazer tudo isso. E isso que a gente quer que a população entenda que a vontade tem, mas às vezes não tem o equipamento necessário para fazer na hora certa. Obrigado.